Pessoal, quero agradecer a audiência e o carinho de vocês, mas antes de finalizar, eu trago mais uma matéria pra vocês, pra finalizar aqui o nosso Tribunal Livre de hoje. Uma colisão seguida de capotamento, na tarde de ontem, na Avenida Sapé, lá no bairro de Manaíra. E o nosso repórter Águia esteve por lá, vai trazer detalhes dessa informação, a última informação do dia de hoje. Vamos lá. Aumento aconteceu na tarde dessa terça-feira, aqui na Avenida Sapé, com a rua Santos Coelho Neto. É de costume acontecer esse tipo de colisão seguida de capotamento. Vejam que o proprietário do veículo, ele contou que estava indo ao trabalho, quando de repente um carro não obedeceu a placa, pare, colidiu na lateral dele, e ele acabou capotando, batendo ainda nessa placa e nesse poste. É de costume acontecer esse tipo de capotamento aqui nessa via, Santos Coelho Neto, com Sapé. Vou conversar aqui com o Eduardo, ele que é o proprietário do automóvel. Ele vai trazer mais informações. Eduardo, você está bem, né? Estou bem, não aconteceu nada, o carro tem muita segurança. Capotei, né? Vim aqui na minha indo trabalhar, e o outro carro aqui ultrapassou a rua, né? Não olhou a placa, pare, deu na lateral do meu carro, acabei capotando, mas assim, não tenho nenhuma lesão. Só queria fazer um apelo porque o pessoal daqui reclama muito disso, que tem muita batida, para melhorar, botar um sinal, botar alguma sinalização. Mais sinalizações? Isso, exatamente. E assim, deu tudo certo, estou bem. Tem seguro? Tem seguro. Cinco dias de uso? Cinco dias, zero, zero. Mas você está bem? Importante é isso. Eduardo de quê? Eduardo Galiza. Obrigado, Eduardo Galiza, ele trouxe as informações para você que está em casa, nos acompanhando. Vejam que aqui na Avenida Sapé, às vezes, as pessoas que vêm aqui nessa outra rua aqui, na Santos Coelho Neto, não obedecem a placa pare. De repente, acontecem essas colisões seguidas de capotamento, outras colisões, motociclistas também, já sofreram alguns acidentes por aqui. E a gente agora aproveita o apelo do Eduardo para que, na verdade, coloquem um semáforo aqui nessa via. Com imagens de Júnior Dias, Repórter Águia, para a sua TV, Arapuã. Está aí, Repórter Águia, trazendo as informações aí do que aconteceu nas últimas horas aqui em João Pessoa. Pessoa...